São 40 anos completados esse ano. Uma empresa que começou limpando galerias, pegando obra pública, chega a ser uma das principais incorporadoras do Brasil. A companhia está acima do que individualmente cada um acha. A todo tempo se reinventando. Quem colocou os primeiros tijolinhos na construção da Moura do B foram os três irmãos, a Luiz, o Marcos e o Gustavo. E tudo isso aconteceu há mais de 40 anos em Recife, quando a empresa lançou o seu primeiro empreendimento. Em 2020, a companhia fez o seu IPO e captou mais de um bilhão de reais. Com esse dinheiro em caixa, conseguiram colocar o seu plano de expansão em prática. E agora estão em sete estados do Nordeste. A empresa que quer conquistar o Brasil, veio aqui para São Paulo para contar um pouquinho da sua história. E os convidados de hoje são o Gustavo Dubê, um dos fundadores, e o Diego Vilar, o atual CEO. Mas antes de você ouvir, eu queria pedir para deixar o seu like, e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Obrigada, Diego e Gustavo, por estarem aqui hoje. Eu queria já começar perguntando para você, Gustavo, como é que foi a sua infância em Recife, com seus irmãos e seus pais? Pois é, comecei a trabalhar muito cedo, ajudando meu pai. Ele tinha uma granja de avicultura de corte e postura na cidade de Bonito, município de Pernambuco. Mas quando eu fiz vestibular para engenharia civil na Universidade Federal de Pernambuco, eu vi que aquilo não era a minha praça. E depois de cursar o primeiro e o segundo ano, de pagar aquelas cadeiras mais complicadas de cálculo, e entrando no profissional, juntamente com um dos meus irmãos, a Luísa Dubê, que naquela ocasião ele já era formado, já era engenheiro, ele tem nove anos, aliás, oito anos a mais do que eu. Ele, como engenheiro da Caralho Galvão, e eu começamos a fazer a Moura Dubê, se inscrevendo em órgãos públicos para fazer serviços. Então a gente fez muitos serviços naquela época, de limpeza de galeria, limpeza de canal, construção de centros de saúde. Até que um grande amigo meu, que formou-se comigo, ele foi trabalhar na Aécio Brasileira de Petróleo. E nessa ocasião, eu sempre conversando com ele, ele explicou que a Aécio estava se expandindo naquela ocasião e financiava 100% um posto de gasolina, desde que fosse aprovada a localização e se conseguisse naquela ocasião um resisto no CNP, que era o Conselho Nacional de Petróleo. Pois bem, aí nós conseguimos identificar um terreno na BR-101, sendo que era na rodovia do contorno da cidade. conseguimos comprar esse terreno, tirar esse certificado, né? E a Aécio aprovou a localização, financiou 100% desse posto. Nessa ocasião, o meu terceiro irmão, Marcos Dubê, entrou na sociedade e aí nós três começamos também a operar esse posto e que ele teve um sucesso muito grande, porque logo depois foi proibido a abertura de postos na cidade, nos finais de semana. Mas como era um posto de rodovia, ele poderia ficar aberto. sendo perto, era na rodovia do contorno, ele fez um movimento muito grande, principalmente sábado e domingo, que os postos da cidade eram fechados, então a gente conseguiu ter uma galonagem muito forte, tivemos outros postos também. Mas aí que surge a ideia de se fazer um prédio para moradia. Foi quando nós reunimos com 15 amigos, compramos um terreno na área oeste da cidade de Recife, na beira de um rio, fizemos um projeto de 550 metros, o nome do edifício chamou-se Morada de Apipucos. E aí nós construímos por administração. Então, nós, a Moro do B, começou a fazer esse prédio por administração. Já tínhamos feito um prédio, além desse serviço que eu falei, que foi o início da empresa, que a gente fazia essas obras para terceiros, nós fizemos um prédio de oito apartamentos, um edifício caixão, financiado até pelo Banco Econômico. Naquela ocasião, a gente tinha ganho dois e meio apartamentos dos oito. Bom, mas prédio de referência foi esse aí. E foi um sistema que deu muito certo. E que ano que era, Gustavo? Só para a gente conseguir localizar. A empresa foi iniciada em 1983. E esse edifício foi já em três, quatro anos depois. 86, 87. Quando vocês começaram a empresa, então, na verdade, vocês começaram com o posto de gasolina. Esse foi o começo. O começo da empresa foi, como eu te falei, fazendo obras para terceiros. A gente fazia muito limpeza de galeria. Ainda me lembro, andar, o mal do meu carro era picareta, pá, inchada. E a gente fazia esse serviço ali na cidade. E depois fizemos esse prédio, que foi um apartamento financiado pelo Banco Econômico. A empresa começou a se capitalizar. E surgiu a ideia do posto de gasolina. Porque, na verdade, a conversa que eu tive com esse meu amigo era no sentido de construir posto, construir coberta, que sempre a ESA estava reformando. Foi quando comecei a me interessar pelo negócio propriamente dito. Aí surgiu essa oportunidade. Sendo que, como esse posto deu muito certo, e o condomínio você precisava bancar, cada um banca seu apartamento, esse posto, que era posto contorno, ele teve condições de bancar os três apartamentos. O meu e dos meus dois irmãos, a Luiz e Marcos. Então, foi muito importante. Eu tenho que associar essa história com os postos de gasolina. Porque você, fazendo o condomínio fechado, e como a gente também tinha uma cota, você precisaria pagar. Então, esse sistema de condomínio fechado, ele foi replicado. Porque não exigia uma exposição de caixa. Então, nós começamos com esse primeiro prédio, com um apartamento de 550 metros. Mas nos expandimos nos melhores bairros. E aí começamos também a diminuir o ticket. Fazer de 300, de 250. E assim a gente começou a ser conhecido na cidade como um construtor de produtos de alto luxo, produtos de excelência, com muito zelo, muito cuidado. A Luiz vinha de uma escola muito importante, que ele era da área da QGDI, que era a imobiliária da Carargo Alvão. Então, nós começamos a ter um conhecimento local da cidade. Pois bem, mas a empresa, a Moura do B, ela continuava bem. Aí, quando nós atingimos aí os anos de 2000, 2001, nós criamos a marca Beach Class, que foi uma marca para, segundo a residência, e produtos para operação hoteleira. Essa marca deu muito certo, até hoje a gente usa bastante. E naquela ocasião, atingimos uma parte da sociedade que não eram os nossos clientes, que são aquelas pessoas que compram para investimento. Então, a empresa começou ainda a crescer. Naquela ocasião, começamos a também tirar os certificados de qualidade, meio ambiente, de segurança no trabalho. Começamos a também receber o selo de uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, a empresa atingiu uma liderança local. A partir daí, atingimos aí os anos de 2006, 2007, começou aquele êxodo das empresas daqui do Sudeste e indo para o Nordeste, depois daquela primeira onda de Aipiojo. Aí, nós tivemos uma decisão estratégica de fazer uma expansão regional, até para a gente marcar uma posição e não ficar dependendo apenas de uma legislação municipal. Então, fizemos isso. Fomos aí ao Norte para Fortaleza e Natal e ao Sul para Salvador e Maceió. Então, foi muito importante. A gente conseguiu aumentar o nosso faturamento respeitando a especificidade local de cada cidade, que, embora seja uma única região, mas cada cidade tem a sua peculiaridade. A gente conseguiu ter escritório em cada cidade dessa, marcamos uma posição e aí a empresa começou a não só ser conhecida em uma única cidade, mas passou a ser conhecida regionalmente, ter uma liderança regional. Aí, nessa ocasião, já chegando em 2011, 2012, a empresa atingiu volumes de 1.200.000 de VGV em vendas e lançamentos, que foi muito importante. E, com isso, ela se tornou líder do mercado. E, mais adiante, nessa ocasião, 2011, 2012, foi justamente quando o Diego entrou na empresa, na área de projetos. Nós passamos aí, em 2014, 2015, naquela situação de grandes volumes de distratos. Então, a empresa teve que, em 2015, reduzir a sua operação para poder atravessar esses anos de crise, até que chegou, em 2019, havendo a possibilidade de uma nova janela, de um IPO. A gente já tinha tentado, em 2008, quando acabou, ali, aquela... No final da janela, houve aquele problema do Lehman Brothers, que aí inviabilizou. Então, a gente já tinha os balanços auditados, a gente já tinha uma governança. E aí, foi rapidamente, nos preparamos, em 2019, para poder ter a nossa operação concluída em 13 de fevereiro de 2020. Mas, antes de você falar como que foi isso, como que foi esse processo, e toda essa preparação, eu queria ouvir um pouquinho do Diego, como que foi chegar na empresa, em 2011, e que empresa que você encontrou quando você chegou lá, e como que foi a evolução, né? Como que você chegou lá, e como foi essa evolução? Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar da Moura do B, né? A gente fala bastante, mas fala com muito orgulho da história. São 40 anos completados esse ano. Você vê, como o Gustavo falou, de uma empresa que começou limpando galerias, pegando obra pública, chegar a ser uma das principais incorporadoras do Brasil, atualmente. Eu cheguei em 2011, no segundo semestre, eu tinha quase 28 anos de idade, e fui convidado, não sou de Recife, eu sou de Salvador, para tocar a área de projetos. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil. E na área de projetos, a empresa que eu encontrei era como o Gustavo colocou, uma empresa que estava crescendo bastante, e como toda empresa que vai dobrando de tamanho ano a ano, ela passa pelas dores do crescimento, né? Formar equipe, formatar processos, atender toda aquela nova demanda. Nós somos uma incorporadora que constrói o seu próprio produto. Então, muita gente entrando nas obras, e há grande dificuldade de garantir o prazo de entrega, não pelo processo construtivo da Moura do BNC. Mas porque o Nordeste, naquele momento, vivia uma singularidade muito grande. O Nordeste é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. E quando você vê muitas incorporadoras do Sul e Sudeste, basicamente do Sudeste, entrando na nossa região, muita obra do produto imobiliário, somado a isso, muita obra de infraestrutura, pega Pernambuco, Porto de Suape, refinaria de Abreu e Lima, fábrica da Jipe, enfim, uma série de investimentos públicos que também demandam mão de obra da construção civil. Então, o que a gente vê era um momento extremamente desafiador. Desafiador no quesito concorrência, desafiador no quesito formação de equipes internas, abraçar aquele novo tamanho da empresa e, ao mesmo tempo, conseguir mão de obra suficiente para produzir todos aqueles produtos que foram sucesso de vendas. E isso ainda com uma característica à parte. Uma empresa que tinha, há pouco tempo, aberto suas novas operações, como o Gustavo colocou, em mais novas quatro praças. Então, foi um momento muito desafiador para mim. Se enquadrar nessa empresa nova, ainda era muito jovem, aprendendo bastante, aprendendo com a cultura da empresa, cultura essa que fez a gente chegar até aqui e que eu considero um diferencial. Aprender a produzir tantos projetos, contratar novos fornecedores. E aí, ao longo do tempo, o que acabou naturalmente, foi como eu sempre me interessei por tudo que era diferente da companhia, sempre tentando participar daquilo que acabava remetendo ao nosso negócio, acabei crescendo, absorvendo outras áreas. Começou com projetos, depois veio orçamento, depois planejamento e controle de custos de obras, depois veio qualidade de obra, segurança do trabalho. E assim foi. Essa jornada começou no segundo semestre de 2011 e estamos até aqui. Hoje eu sou CEO da companhia, com muito orgulho, com muito prazer. Sempre digo que tudo que eu busquei na minha vida foi uma oportunidade. E que Gustavo, Marcos e Aluísio me deram, foi uma oportunidade de poder hoje estar liderando a empresa deles. Eu queria voltar um pouquinho, Gustavo, porque você contou a história da empresa, que teve o braço ali de distribuição de bebidas, teve o posto de gasolina, teve uma série de etapas. Mas nessa história toda, até chegar ali ao momento de 2008, que você falou que vocês já estavam se planejando para um IPO. Qual foi o momento mais difícil desse começo da empresa? O momento mais complicado para vocês? Olha, a gente vinha sempre num crescimento e a empresa, de novo, o modelo de negócio dela foi o condomínio fechado. Então, você não exigia uma exposição de caixa, assim, só para você entender, o condomínio fechado, a gente constrói o prédio com recursos do próprio comprador e a empresa é uma administradora recebendo os FIIs. Então, tem vários FIIs, tem o FII inicial, o FII de administração. Então, é um negócio que, até hoje, faz parte de um terço dos nossos lançamentos, dos nossos produtos. Então, até ali, a gente não tinha tido nenhum problema. Entramos depois para fazer também por incorporação. em 2008 houve uma dificuldade depois de crédito. Você teve que fazer debêntures. Foi uma onda de você fazer aquelas debêntures que foram uma solução que, como todos os bancos, fecharam. Então, houve uma dificuldade porque, de repente, você tinha uma parte do seu negócio que era condomínio fechado e uma parte que era o plano empresário convencional dos bancos, os bancos fecharam. E aí, você teve que começar a fazer novas estruturas para financiar seus empreendimentos. Então, houve uma dificuldade naquela ocasião de crédito. Mas, a dificuldade maior que a empresa teve, que foi uma dor muito grande, foi quando vieram os destratos. Porque, veja, você construindo um prédio, você contando com aquela receita e você, de repente, não só não contar com aquela receita, mas ter que devolver. Tinha juiz que mandava você devolver com 10 dias à vista. Então, realmente isso foi uma dor muito grande que nós passamos. Isso justamente, não em 2008, como eu te falei, mas em 2014, 2015, tivemos aí que reduzir bastante as nossas operações, ficar voltado para o condomínio fechado para poder atravessar essa crise. E agora, então, o ano era 2015, mais ou menos, e esse foi o grande problema que vocês tiveram, a grande crise que vocês tiveram de distratos. Daí, então, até chegar 2019, quando vocês decidem, então, começar a preparação para o IPO. Como que foi esse processo? Como que foi voltar essa ideia? E aí, eu não sei qual de vocês preferem responder primeiro, porque eu acho que os dois podem... Eu acho que eu posso iniciar e, Diego, complementar. uma coisa que é importante é que, quando você estava lá naquela região e começou essa crise, as empresas aqui do Sudeste começaram a retornar. Então, quando você retorna, você sai de uma praça, você vai vender seus apartamentos para poder, eu vou encerrar a operação e posso dar um desconto maior. Quando você está em uma praça, você se preocupa com o próximo empreendimento, de não queimar muito o seu produto para poder, quando você for lançar novamente, você não está com um preço nivelado por baixo. Então, principalmente em Salvador, que tem muitas empresas daqui do Sudeste lá, várias queimaram bastante o preço. Então, isso houve uma dificuldade, não só com os distratos, mas também de você vender seu estoque. Então, nós tínhamos os planos empresários correndo com juros altos e o estoque com dificuldade de venda. Então, foi justamente o nosso case do IPO. Nós precisamos desonerar nossos estoques, limpar esses planos empresários e gerar caixa com a venda depois desse estoque numa situação confortável. Aí eu posso passar aí para o Diego para poder ele, inclusive, detalhar melhor qual foi o nosso case. É exatamente desse ponto que eu vou pegar. A empresa, ela se transforma na principal incorporadora do Nordeste, quando resolveu expandir. normalmente as empresas captam recurso, muitas vezes através de um IPO e financiam sua expansão. Como o Gustavo disse, em 2008 a companhia acabou chegando mais tarde a tentar acessar, não conseguiu janela e ela expandiu todo esse crescimento através de financiamentos. Teve emissão de debênture, teve financiamento de projetos e vários foram seguindo dessa forma, concorrendo com incorporadores que estavam expandindo do Sudeste para o Nordeste através de equity. Quando vem a crise, a taxa de juros no Brasil subiu muito, principalmente no fim do primeiro mandato de Dilma e no segundo, na parte que ela ainda ficou antes de sofrer o impeachment, isso tirou o fomento do financiamento, da renda e é o que a gente se deparou, a gente só não, o Brasil inteiro com avalanche de destrato. Como o Gustavo bem colocou, na nossa região ainda teve um agravante, porque a grande maioria das incorporadoras do Sudeste saíram queimando o preço. A conta dela mais barata era, vamos sair o mais rápido possível, vamos tirar esse prejuízo da nossa frente e vamos voltar para a nossa praça de atuação. Então a gente sofreu com o destrato e sofreu bastante com a queda de preço. Esse momento, lembrando, a empresa que tinha se expandido através de uma alavancagem financeira diferente de um equity, estava com endividamento significativamente alto, mas tinha muito estoque na prateleira, tinha aquilo que eu sempre digo, vai muito além de uma planilha que faz valuation de uma companhia. Tinha know-how, tinha terreno, tinha ativo, tinham pessoas, tinha marca, tinha uma história na região. E a gente veio com um dos traços mais importantes da cultura da companhia, que é a persistência, o trabalho duro, insistir no que acredita, nas suas próprias crenças. Continuamos operando em cada uma das cidades. Quando chegou em 2018, a gente percebe um Brasil que vem melhorando. A Dilma tinha acabado de sofrer o impeachment, o Temer estava com a pauta de crescimento, de reorganização das contas públicas e inicia uma trajetória de redução de taxa de juros. O mercado de São Paulo volta a ter demanda, volta a ter ativação e a gente começa a perceber, aí já com o governo Bolsonaro em 2019, uma demanda para follow-ons de incorporadora. Eu me lembro que na época eu estava com o Gustavo tratando de uma opção de um equity na companhia. quando eu volto num voo com eles e vou ler o valor econômico e eu vejo que uma incorporadora aqui de São Paulo ia fazer um follow-on. Eu me lembro de pensar exatamente nesse momento a seguinte coisa. Olha, se essa incorporadora que nem tinha a participação de mercado que nós tínhamos o tamanho da nossa operação vai conseguir isso, provavelmente o nosso case é um grande diferencial. Porque a gente olhava para muitas, inclusive várias boas que estavam fazendo o follow-on IPO aqui em São Paulo e olhava, poxa, mais uma para dividir um mercado. é o principal mercado do Brasil, mas é mais uma. A gente é uma opção alternativa de investimento, pois o que a gente está liderando é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil. A gente olhava para o lado e se via muito só, principalmente quando olhava em uma operação regional e fazia sentido, já que a nossa tese não era nem tanto crescer, era desalavancar porque a gente já tinha a operação regional. Então, a gente decidiu testar essa tese. Ela, desde o primeiro momento, foi muito bem aceita. naquela época, nós tínhamos 37 anos de história, mais de 200 projetos entregues, uma operação que se dividia entre incorporação e condomínio. Então, a gente já se diferenciava naquele momento por ser uma incorporadora regional, com liderança de uma região que estava baixo estoque e baixa concorrência. E a gente ainda tinha dois modelos de negócio, o que nasceu a empresa, que a gente chama de condomínio fechado, e a incorporação com várias outras excelentes, como Cirela, Zetec, Ivem, fazem. Testamos, começamos isso em setembro de 2019, tivemos todo o processo educacional, não só da incorporadora, mas da região. Eu me lembro quando começaram a marcar as reuniões fora do país, a gente discutindo como é que a gente vai mostrar a nossa empresa numa região que as pessoas nem conhecem. A gente fez um vídeo para mostrar o Nordeste que ninguém via, o Nordeste com projetos imobiliários tão bons quanto qualquer outra região mais rica do Brasil, com economia pujante, com demanda, com renda, e isso acabou atraindo, a gente teve na época o book múltiplas vezes preenchido, a gente acabou abrindo no meio do range, a gente pensava em 17, a 21, a gente fez o preço da ação a 19 reais e tivemos uma oferta parruda. E o que nós fizemos nesse momento é o use of proceeds dessa operação foi desalavanca a companhia, desonera todos os ativos que nós tínhamos, que foi financiado para isso e vamos pegar esse ativo e comercializar com o melhor preço e essa venda é quem vai financiar o nosso retorno do crescimento. E isso foi feito. Desde a abertura de capital a gente só gerou caixa. Então, como é que uma empresa se expande? Saímos de 2 bilhões de lendem bem contratado para 8 bilhões. Saímos de uma operação naquele momento que estava lançando 200 milhões para lançado no último ano 1 bilhão e 900. Começamos, saímos de 15 canteiros de obras quando abrimos capital para quase 44 atualmente e geramos caixa. Qual era esse patrimônio que a companhia tinha? E além disso, uma operação com menos capital intensivo pela combinação do condomínio com incorporação. Então, tudo isso fez sentido e foi uma diferenciação para várias outras que estavam naquele momento fazendo follow-on e IPO. E de lá para cá, a companhia vem fortalecendo principalmente a sua governança. A gente tem trabalhado, isso é uma coisa curiosa, que quando a gente foi decidir para que momento a gente iria de governança quando abria capital, eu sentei com os três irmãos e disse, não, vamos para o novo mercado, mas é o mais alto nível de governança. Uma empresa que era 100% familiar naquele momento. Não, mas a gente tem que buscar isso mesmo. E foi um dos pontos que a gente mais investiu, além, óbvio, do produto, da experiência com clientes, da comercialização, da rentabilidade para os nossos investidores e acionistas, mas também em amadurecer a governança com um conselho forte, com os equipamentos de suporte ao conselho, todos os comitês, auditorias. Então, a gente vem avançando, a empresa recebeu, inclusive, no ano passado, o prêmio Proética no negócio, favoreceu a nossa governança também. E isso vem se traduzindo numa companhia que hoje teve no ano passado, quando você olha vendas e lançamentos e o mercado imobiliário de apartamentos, ele se divide no que era Casa Verde e Amarelo e Voltou-se Minha Casa Minha Vida, onde está lá MRV, Tenda Direcional e o Médio Alto Padrão, que somos nós, a Cirela, a Iven, a Izetec e outras. A gente foi a segunda incorporadora que mais lançou e mais vendeu, quando olha essa fotografia, e numa trajetória de crescimento. Então, a gente fica bastante orgulhoso de ver a empresa, que tem 40 anos de história, a todo o tempo se reinventando, se refazendo para cada momento da sua jornada. E você falou um pouquinho da história da empresa e também de como que foi conversar com os três irmãos, né? E eu queria que você me explicasse um pouco, Gustavo, como que é a relação entre você e os seus irmãos, né, na empresa e qual que é o papel de vocês hoje na companhia? Bem, a nossa relação é boa, né? Você sempre discute, cada um dá a sua opinião e é importante que prevaleça o que for melhor para a companhia. A companhia está acima do que individualmente cada um acha. E hoje nós estamos no conselho de administração, o conselho é formado por cinco membros, os três fundadores, no caso, Gustavo, eu, Marcos e Aluísio, e mais dois conselheiros independentes, né? É um conselheiro que tem bastante experiência em governança, que inclusive ele coordena o comitê de auditoria e risco, que é o Geraldo Sardinha, e o outro conselheiro que é um rapaz novo, de muita capacidade, que é o Gustavo Ribas, ele representa a nave e ele é muito ligado ao mundo financeiro, até pela aça que ele representa. Então, é um conselho que sempre debate bastante e nós, fundadores, estamos muito juntos aqui da operação, acompanhando, passando um pouco da nossa experiência, desses 40 anos de trabalho e com o Diego que é uma pessoa que ele cresceu muito na empresa, ele é uma pessoa de muita capacidade e eu digo sempre, a gente sempre tem que trazer para a empresa pessoas melhores do que nós para poder a empresa se perpetuar e, de novo, quando a gente fez o IPO, tudo aquilo que a gente prometeu e a cultura da empresa sempre entregar o que promete, a gente nasceu porque o que é mais importante é você ter credibilidade para seu cliente, para todos os stakeholders, de forma que a empresa vem até suplantando aquilo que foi colocado nas nossas reuniões quando nós estávamos fazendo o nosso IPO. E como o Diego colocou, a gente, quando abriu capital, a gente tinha um land bank de 2 bi e temos hoje de 8 e um land bank de qualidade. Então, isso é uma coisa que não dá muita satisfação. A gente está vendo, apesar de ser um ano com o novo governo, mas a gente tem um otimismo com prática e a gente espera até vender mais do que vendemos em 2022. Agora, falando um pouquinho sobre vocês mesmo dentro da empresa, o Diego virou CEO em 2019, certo? Até lá, quem que era o CEO? Como que era a organização da empresa? Era uma administração compartilhada, evidentemente, dentro da, digamos, especificidade de cada um. Digamos, a Luísa, eles... Exato. A Luísa sempre foi uma pessoa mais ligada com a produção. E eu e Marcos eram mais ligados com a parte de estratégia financeira e comercial. Então, as decisões eram tomadas em conjunto e cada um, dentro da sua especialização, abraçava o braço da empresa. Isso é bacana de contar, eu acho, particularmente, porque são poucos os casos de incorporadora no Brasil, e isso fala muito sobre a Moura do B, em que, por exemplo, você tem três fundadores, você estava vendo aqui o Gustavo do lado, ele tem muita vivacidade ainda, que abrem mão de vários níveis da organização, até de CEO, para o máximo de profissionalização, para o que é melhor para a companhia. Então, eu digo sempre para quando a gente abre um projeto de estagiário dentro da companhia, ou projeto de semente, a gente é um dos poucos casos da região Nordeste e até do Brasil, onde você pode entrar de estagiário e chegar a ser presidente da empresa. A gente privilegia primeiro sempre o que é melhor para a organização naquele momento. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o olhar do senhor, os três estão sempre muito participantes, Gustavo é um grande parceiro da gente aqui na administração da companhia, não só com os conselhos dele, mas também nas tomadas de decisões, no que interfere no dia a dia. A gente sempre costuma dizer que cinco pessoas pensam muito melhor do que uma, não vou nem falar de duas somente. Então, compartilhar a decisão, escutar e ponderar sempre o que é melhor para a empresa é um exercício não só de humildade diário da empresa, mas também de, de fato, você focar no que é o importante, o que é que realmente vai se materializar em resultado para a empresa. E isso é o que a gente pratica hoje, sem sombra de dúvida, na companhia. E como que foi a experiência de abrir capital? Que vocês vieram, uma empresa que construiu sua história no Nordeste, veio aqui para São Paulo para mostrar também para o mercado financeiro aqui de São Paulo, que não existe só em São Paulo, mas que é mais forte aqui, que tem uma empresa lá no Nordeste que está fazendo história, que está se espalhando pelos estados, que está, só faltam dois estados para vocês completarem o Nordeste inteiro. como é que foi esse processo de IPO? Olha, a gente, por natureza, até por cultura da empresa, a gente acostumou-se desde o primeiro empreendimento de porte nosso que foi o Morada de Apipulsa a dar satisfação, porque o condomínio nada mais é de você ter sócios ali, você é um administrador da obra e você tem que dar satisfação, no caso das etapas da obra, de cronograma, você ter reuniões mensais, trimestrais para poder dar essa satisfação ao cliente. Então, nós nos acostumamos desde o início a dar muita satisfação a todos. Eu digo sempre que a pessoa deve até dar satisfação à sua secretária, você tem que ter disciplina, a pessoa tem que ter metodologia de trabalho. E aí, quando, na verdade, nós fizemos o IPO, a gente já estava acostumado com essa cultura. Nada mais é, nós temos investidores, que são, além disso, são nossos clientes que nós demos satisfação e que uma empresa para se perpetuar, você tem que ter essa cultura de satisfação. Agora, a nossa estratégia é regional. Nós iniciamos no IPO com cinco capitais, como eu falei aqui no início, há dois anos nós entramos em mais duas, que foi João Pessoa e Aracaju, que formam hoje sete, nós estamos presentes em sete capitais, mas a nossa ambição é nacional, a estratégia é regional, mas temos uma ambição nacional. E quando que essa ambição nacional vai começar a se concretizar, então? Ela está se concretizando na medida que você atinge seus objetivos, você vem crescendo ano a ano, você vem melhorando seu desempenho, a empresa também vem cada vez melhor com a sua governança, você vem preparando gente, porque é o que a gente sempre fala, a empresa é formada por pessoas, elas é que fazem o ponteiro avançar, então isso aí a estratégia é você realmente ser uma empresa respeitada, ser uma empresa que tenha um respeito não só em uma região, mas um respeito nacional, porém a estratégia nossa é o Nordeste. Algumas empresas, principalmente nos últimos anos, elas têm crescido fazendo fusões e aquisições, têm olhado para isso, estão pensando em ir às compras. O mercado imobiliário não funciona tão bem adquirindo outras companhias porque a barreira de entrada não é tão alta, ela está na confiança da marca, bons terrenos com excelente localização, a primeira tomada de decisão de compra de um ativo imobiliário é localização, óbvio que posto sobre a mesma localização você vai na marca, vai na qualidade do projeto, mas muitas vezes a localização é o fator determinante, então o que você gera a barreira de entrada é bons terrenos, então só faria sentido adquirir alguma operação se ela tivesse mais terreno do que a gente tem e mais bem localizado do que o nosso e não é isso que a gente vê quando a gente olha no Nordeste. Então a gente espera que a gente possa crescer ainda mais, a gente, apesar de ter a maior participação de Xé em todas as capitais que a gente atua, a gente ainda pode expandir, a gente percebe que tem mais espaço para seguir. O que a gente tem sido, o Gustavo bem colocou, eu repito sempre, a gente é otimista, mas com cautela, então a gente é otimista, cauteloso. Cauteloso porque o nosso negócio é de longo prazo e o Brasil quando olha para longo prazo é sempre muito incerto. Tem uma frase que foi forjada, não me lembro por quem, que fala que até o passado no Brasil é incerto. e essa cautela está muito associada às condições políticas e macroeconômicas do país e menos à nossa região e à capacidade de operação da companhia. Então a gente espera expandir e crescer como um player regional, nós somos nordestino, apesar de ter sido fundada em Recife, a empresa já deixou de ser somente pernambucana há muitos anos. Então a gente quer ser um player de referência nacional, de conhecimento nacional, não só em produto, em rentabilidade, mas em líderes profissionais e isso atuando no Nordeste. E a gente acha que o Nordeste dá para a gente ter uma boa participação do mercado imobiliário nacional tendo a liderança dessa região. Legal. E você falou sobre algumas coisas do cenário atual, né? A gente tem alguns obstáculos para empresas como a Moura do B. Tem uma inflação alta, tem uma taxa de juros alta também, tem uma série de incertezas econômicas aí. Como que vocês enxergam isso, esses obstáculos, como vocês devem ultrapassar ou passar por eles nesse ano? Esse que é um dos principais pontos da cultura da empresa. Quando eu vou falar de cultura, quando a gente olha produto, a preocupação com o melhor produto sempre existiu. E quando a gente olha em termos de estratégia de negócio, o desafio nunca foi um problema para a Moura do B. É da cultura dela. Quando você conversa com qualquer um dos três, Gustavo que está aqui do meu lado, você vai ver que a dificuldade nunca foi uma desculpa para não fazer. Na verdade, o que é fácil muitas vezes nunca foi para a gente. A gente sempre se colocou no ambiente realmente do que era mais difícil. Então, viver um país com desafios de taxa de juros alta, com inflação, com discussão política, se você olhar para trás, sempre foi a nossa realidade. Sempre foi isso que nós vivemos. E na Moura a gente passa muito pouco tempo utilizando isso como subterfúgio para não entregar resultado e muito mais tempo tentando buscar negócios mesmo nessa diversidade. E com o tempo a gente começou a perceber que esse é o caminho de fato. Desde o dia que montou-se um negócio, porque não se tinha tanto capital para poder desenvolver e aprimorou-se o que se chamou de condomínio fechado, até mesmo quando a crise bateu realmente na água no nariz da gente e a gente soube se reinventar de várias formas até chegar aqui hoje, como estamos. Então a gente olha para esse cenário, procura ver de que forma a gente pode botar produto na rua que tenha público com renda e de que forma a gente pode estruturar o capital da companhia para poder atender esses momentos de adversidade. Isso é fácil de falar, mas dá um grande trabalho de se fazer, mas a gente não perde tanto tempo discutindo o que não dá para ser feito. A gente passa mais tempo discutindo como que a gente faz o que é preciso ser feito para a empresa seguir a sua trajetória. Legal. E tem o setor de construção civil, embora tenha muita inovação, é visto como um setor mais antigo, que não tem tanta mudança, mas vocês fizeram algumas mudanças e fizeram algumas implementações diferentes nos últimos anos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas inovações. Olha, a empresa é sempre determinada a inovar. inclusive ela nasceu com um sistema inovador, que o condomínio fechado, diga-se de passagem, é um sistema embora desde o nascimento, mas inovador. O que é que nós estamos fazendo? agora mesmo a gente está lançando uma marca, como nós lançamos lá atrás a marca Bitisclet, para aqueles produtos de segunda residência e para a operação hoteleira, como eu falei a você, não existe de 2 mil, nós agora estamos lançando a marca Mood, que é justamente para você atingir um público, é o nosso produto de entrada, agora com a tecnologia construtiva, onde você vai poder ter um preço de venda mais baixo, que é o parede de concreto, sendo que eu digo sempre na empresa, o nosso parede de concreto é um parede de concreto de gravata, porque ele tem um charme da Moura do B, agora a gente criou uma marca mais moderna para vender esse produto para pessoas descoladas e que querem ter um apartamento bem acessível, agora com charme, então nós esperamos esse ano nós já vamos lançar os primeiros Moods, e isso vai ter uma receptividade muito boa porque vai caber bastante na renda do consumidor e é uma procura eu digo sempre a pessoa tem que estar sempre incomodada para poder melhorar eu estou dando esse exemplo aqui mas dentro da empresa a gente está sempre se reinventando e inovação é uma prioridade grande dentro da Moura do B. O importante da inovação que é bacana como o Gustavo deu o exemplo da Moods é você não se colocar num posicionamento de status quo constante às vezes as pessoas confundem assim a inovação o que vocês estão trazendo estão trazendo parede pronta de outro lugar e montando no método construtivo inovação é tudo aquilo que a gente consegue fazer melhor para o nosso cliente e que nos traz mais rentabilidade no nosso negócio primeiro tem que ser lembrando o propósito de melhor produto com a melhor experiência aqui eu posso inovar em várias coisas e a empresa tem várias iniciativas desde uma preocupação genuína com o que é o melhor produto para o cliente pesquisas qualitativas quantitativas uma escuta de fato ativa com muita humildade como o Gustavo colocou o modelo de condomínio fez a empresa aprender a escutar o cliente e entender verdadeiramente o que ele quer de melhor para ele não o que a gente acha que é o melhor para ele a isso somando na sua jornada imagina você compra um apartamento até o dia que você recebe se for incorporação na média 30 meses se for um condomínio na média 4 anos 4 anos e meio então é muito tempo com muitos pontos de contatos personalização repasse boleto contrato depois assistência técnica por quase 5 anos essa jornada tem que ser encantadora e você fazer essa jornada ser encantadora pela visão do cliente é inovação então a gente tem várias iniciativas dentro da empresa a gente decidiu há 2 anos atrás que a nossa jornada de inovação se daria através de uma metodologia que são os OKRs onde a gente junta grupos multidisciplinares coloca onde estão nossos atritos e os nossos desafios e onde essa equipe de novo 5 pessoas pensam muito melhor do que uma só e se forem 5 pessoas de áreas diferentes com experiências diferentes e com formações diferentes com certeza vai sair algo diferente então saiu daí a MD Store a MD Facilita o Canteiro no Prumo várias iniciativas inovadoras dentro da empresa mas mais importante pela percepção do cliente para diferenciar a empresa no nosso mercado a gente não está olhando só para hoje a gente está olhando para os próximos 40 anos da Moura do B e onde a gente quer estar posicionado é uma empresa que oferece o melhor produto transforma as cidades onde ela se insere Gustavo na jornada aqui esqueceu de comentar eu também que a empresa não fez só projetos de prédios de apartamentos ou salas comerciais empresariais onde por exemplo antes de uma fábrica ter sido abandonada uma fábrica da Brama também abandonada ou um terreno de uma empresa de trem abandonado onde a gente apresentou o Master Plan e criou um novo destino em cada cidade então no seu propósito também melhorar as capitais onde ela se insere faz parte dessa jornada então tudo isso é inovação não somente mudar um modelo de concreto ou mudar um tipo de parede que a gente faz também sem a menor dúvida a última grande inovação foi perceber que com a inflação que aconteceu nos últimos anos uma faixa de renda significativa do Nordeste principalmente aquelas que iriam produtos de 5.500 a 7.500 reais um metro quadrado estavam desenquadrados não só para a Moura do B mas também para a concorrência ter posto esse desafio nessa metodologia nessas squads onde um grupo trouxe uma solução nasceu a Moody e o método já é inovador em si mas sempre a gente olha quem faz bem feito copia de fato o bem feito melhora e adapta para a gente e a gente segue inovando espero que a gente mantenha essa cultura sempre viva dentro da empresa para que a gente possa perpetuar e nesses últimos dois anos também uma das coisas que você falou que tinha um público ali que não estava atendido e também houve um aumento de distratos nos últimos dois anos por conta da inflação por conta não só da inflação do IPCA da inflação também de materiais de construção como que vocês lidaram com isso como que isso afetou a empresa se você olhar os indicadores da Moura eu sempre trago isso como diferencial e aqui tentando puxar um pouco o interesse pela companhia é que tem dois indicadores que são muito importantes para você olhar mais ou menos para que ponto vai o produto e o cliente um é o VSO que é a velocidade de vendas a gente se não for a melhor é uma das melhores está ali entre as três melhores do mercado quando a gente olha a fotografia dos últimos dois anos e a outra ponta é que tipo de cliente comprou esse produto que vendeu muito rápido que é o distrato você tem que olhar o distrato e inadimplência primeiro é inadimplência onde você começa a perceber para que caminho vai dar esse cliente outro é o distrato que pode caminhar ou pela inadimplência incapacidade de compra ou porque ele não conseguiu o crédito por repasse de novo desenquadrou a renda ele até tem o desejo ou a pior de todas na minha opinião é ele não quer mais o produto porque ele não tem interesse frustrou a expectativa sobre esses três ângulos o nosso distrato é muito baixo é mais é um dos menores do setor para o volume que nós temos para o nível de distrato que a companhia trabalha é muito baixo e quase metade dele não é distrato verdadeiro ele é uma migração de um apartamento da Moura para um outro produto da própria Moura ou uma mudança de titularidade você comprou um imóvel no seu nome agora você quer botar o nome de sua esposa o nome da sua patrimonial isso tem uma significância nessa pizza de distrato então a gente não está percebendo ainda diferente de outras incorporadoras principalmente aqui do sudeste um nível de distrato alto e por que isso também o primeiro ponto é que o que a gente percebeu em São Paulo foi um movimento de mercado volta a comprar muitas incorporadoras recebem uma injeção de capital tem um plano de negócio agressivo a ser cumprido lança-se demais produto compra vem a crise muita gente que comprou por uma tomada impulsiva de decisão foi lá e agora está destratando ou o preço subiu tanto porque houve de fato principalmente aqui no sudeste uma inflação dentro do canteiro muito maior do que o INCC conseguiu acompanhar na nossa região foi ao contrário a gente não percebeu um excesso de produtos sendo ofertados a gente foi bastante cauteloso na aprovação de crédito na tomada de decisão e ao mesmo tempo não houve um aumento de inflação dentro dos canteiros que precisasse repassar a mais do que o INCC na carteira isso nos favoreceu ainda isso somou outro ponto o modelo de condomínio fechado que tem uma participação como o Gustavo disse agora de um terço no tamanho da operação ele não tem destrato você adquiriu você é dono da sua cota e você vai com ela até o final então tudo isso eu estou trazendo aqui como comparação porque eu acho que vale como diferenciação da Moura e do modelo de negócio dela e principalmente da nossa região também quando você olha outras regiões do país legal eu queria agora que vocês olhassem para essa trajetória toda de 40 anos de empresa e Gustavo primeiro você que você pensasse em um conselho que você gostaria de dar para você quando você começou ou que você daria para quem está começando agora eu vou citar algumas coisas importantes eu quero aproveitar e também dentro do que ele colocou de você transformar bairros isso aí a empresa onde ela atua nas suas praças ela sempre deixa um legado que é importante você reconhecer a empresa pelos seus produtos pelo que ela representa para cada região então nós realmente somos orgulhosos de transformação de bairros que eram totalmente degradados em destinos de cada região como ele acabou de dizer uma antiga fábrica de cerveja estação de trem uma série de coisas nas grandes capitais que nós atuamos a Moura do B é reconhecida por deixar um legado para a cidade agora eu queria só colocar um ponto que a gente não falou aqui durante a nossa conversa que a pandemia nos ensinou alguma coisa então eu acho que ela abreviou quando a gente estava falando de inovação inclusive com essa ferramenta que eu acho muito importante os OKRs e quando você tem um grupo de trabalho sempre sai alguma coisa eu sempre cito uma passagem um curso que eu fiz de PGA da Fundação Dom Cabral que é lá em Seado na França que você pode reunir cinco pessoas incompetentes sai alguma coisa que preste e se você reunir cinco pessoas de bom senso capazes sai um grande negócio então isso aí é justamente essas squads da teoria dos OKRs a gente inclusive logo depois da pandemia fomos forçados a abreviar 100% dos contratos da empresa você tem assinatura digital isso foi muito importante aí para a operação agora em relação assim conselho se conselho se fosse bom não se dar se vendia mas como eu coloquei até na nossa história nunca tenha um negócio com um único fornecedor nunca ache que você é o melhor porque isso você não vai a canto nenhum eu digo sempre quando eu comparo com uma seleção brasileira quando ganha dois jogos aí todo mundo acha que é a melhor do mundo quando perde dois jogos é a pior do mundo não é por aí você sempre ter numa 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 constância de você sempre tentar atingir aquele objetivo ser perseverante é muito importante você não desistir diante de uma dificuldade você tem que ir adiante que quem persiste sempre consegue o seu objetivo e ter muito foco em tudo que se faz né é importante ter o foco e fazer com que você haja uma um engajamento de todos dentro do seu objetivo e dentro do propósito da empresa e Diego você tem algum conselho que você daria pra pra você mesmo no passado ou pra quem tá começando agora veja é a gente é tão simples que eu vou falar né a gente é o que é hoje pelas somas dos erros e acertos que nós tivemos é eu não daria um conselho especificamente porque eu sou o que eu sou dentro dos meus defeitos e virtudes em função de tudo que aconteceu e querer criticar essa jornada olhando por hoje é o que a gente fala muito na construção civil é um engenheiro de obra pronta né mas é óbvio que se eu tivesse que dar um conselho pra alguém que tá começando nessa vida eu iria muito focar em coisas simples que serve pra tudo na verdade não só pra vida profissional mas pra vida pessoal pra sua relação com seus pais com suas filhas filhos esposa marido e principalmente profissionalmente em termos de atividade física que é importante primeiro é tem a disciplina a dedicação a tudo que você faz e disciplina é um tantinho de coisas pequenas que você faz todo dia e que no longo prazo é um grande reservatório de coisas que você acumula mas ela envolve consistência ela envolve você saber do que você precisa abrir mão e você ser verdadeiramente feliz sabendo que abriu mão de algo em função daquilo que você verdadeiramente quer então defina claramente o que você quer pra você seja ela pessoalmente profissionalmente tudo isso converge não existe tanto essa vida profissional o Diego o Gustavo a Mariana profissional e pessoal nós somos uma coisa só e essa coisa só é formada por tudo que nós vivemos com quem nós nos relacionamos as decisões que nós tomamos acertos e os erros mas se a gente fizer isso dando o melhor de si com muita consistência muita persistência você vai ver que no longo prazo você constrói coisas maravilhosas você pode olhar o melhor atleta não é aquele que nasceu com um talento ungido por Deus pra poder ser um grande profissional é aquele que de fato acorda todos os dias luta pelo que ele acredita a gente faz sempre analogia com o futebol é aquele que não tem bola perdida vai sempre atrás dela chega mais cedo sai mais tarde mas isso não é por conta do horário é porque ele quer treinar mais ele quer dar o melhor de si em função daquele projeto não seja egoísta de achar que você é a única pessoa do universo pelo contrário a gente não acredita em super heróis o que a gente acredita é no trabalho de equipe nós somos forjados para nos relacionarmos por isso que a pandemia foi muito duro conosco então a gente tem que ter o melhor de cada um e a soma do melhor de cada um é muito melhor do que o talento individual de uma só pessoa então o conselho que eu dou é esse um super conselho e o que vocês andam lendo ouvindo ou assistindo uma última dica eu vou começar aqui e passar para a Gustavo veja escutando muito podcast é muito prático o nosso podcast sem dúvida já escutei vários aqui muita história que inspira a gente no dia a dia muita gente de fato que pratica a simplicidade a escutativa a disciplina e é muito prático eu estava comentando hoje eu fui correr de manhã escutando um podcast e é normalmente o tempo que eu levo da minha corrida lendo eu estava com o Gustavo eu vou dar duas dicas aqui eu estava com o Gustavo ontem anteontem conversando que por um acaso eu vi numa postagem um livro que eu não sei se ele tem já traduzido aqui que é Don't Believe Everything You Think era bem interessante porque ele fala exatamente não acredite em tudo que você pensa basicamente é muito simples até um jovem escritor onde ele fala que os pensamentos da gente levam a deturpar os fatos e as realidades e faz a gente se ocupar por isso que vem a palavra de preocupação com coisas que não forjam o que é positivo levam a tristeza a depressão a paralisia então a gente precisa realmente concentrar o nosso primeiro pensamento naquilo que é produtivo naquilo que é positivo isso tem uma característica muito forte de Gustavo se a gente pode morrer amanhã para que morrer hoje e se desesperar agora vamos construir no dia a dia pensando positivo que as coisas vão dar certo e o outro que também eu não deixo de citar sempre que eu acho bacana chama-se Vidas Corridas ele é a soma da história de várias pessoas que somam muito bem a atividade física com o trabalho e com a vida pessoal e aí tem vários casos lá o Abílio Diniz o João Amoedo e outras pessoas que contam um pedacinho da sua história e essas são histórias reais são histórias verdadeiras com defeitos e qualidades que fogem de grandes pessoas as biografias são sempre muito citadas aqui acho que servem muito para inspirar e você Gustavo qual a sua dica? eu também eu acho que é muito prático a gente ouvir o seu podcast aqui da InfoMoney e até outros mas principalmente aqui o de vocês e fazer exercícios porque você consegue ali naquele momento aproveitar seu tempo e ter seu aprimoramento aí você fica atualizado você ver experiência de outras pessoas que nós admiramos então isso é muito bom agora eu também gosto muito de assistir futebol sabe? porque eu já fui presidente de clube fui presidente do meu clube que é o Esporte Clube do Recife e gosto muito de futebol então não posso deixar de dizer que tem essa cachaça agora eu assisti uma série muito boa que foi aquela Casa do Dragão que é bastante interessante e um livro que eu achei também que eu acho eu indico que é importante não deixa de ser a história do Brasil foi a organização de Mauro Gaspar isso muito interessante mesmo bacana acho que você é a primeira pessoa que indica futebol aqui para mas tem toda uma questão técnica ali né é um jogo também faz sentido dentro do jogo do negócio gestão de pessoas é verdade fundamental e toda a disciplina dos jogadores também né então essa é uma paixão de Gustavo tem uma passagem que me marcou que ele fala quando ele era mais novo ele ia para o estádio e comprava dois ingressos um para ele e um para ajudar o esporte bom então com toda essa generosidade de vocês dois né queria agradecer muito pela participação de vocês gente muito obrigada a gente que agradece foi um prazer estar aqui com você prazer grande e obrigado a você Mariana obrigada gente